Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje a gente vai para um daqueles vídeos que exercitam um pouco do glossário do mundo dos jogos de tabuleiro Hoje a gente vai falar sobre o termo Legacy e o que é um jogo com campanha Eu vejo o termo Legacy ser utilizado muitas vezes de forma errada Então vamos lá, o que é um jogo Legacy? Então a definição de jogo Legacy é um jogo cujos componentes se modificam a partir do momento que você joga o jogo Ou seja, as decisões que você tiver em uma partida vão de certa forma modificar os componentes de forma permanente Sendo que na próxima partida que você for jogar você tem ali um outro jogo Esse termo aí de modificar os componentes ele ficou muito marcante no caso, por exemplo, no Pandemic Legacy Que manda você rasgar uma carta Mas no próprio Pandemic Legacy você tem mecanismos como adesivos que você cola no manual do jogo Adesivos que você cola no tabuleiro Então assim, existem várias formas aí de você, digamos assim, poder ter este jogo Legacy que você vai modificando Então por exemplo, você pode modificar cartas, tem várias formas de você E aí assim, isso aí vai depender da criatividade das editoras, dos designers Muitas vezes você destrói componentes Como é o caso do jogo Exit Que é um jogo para você jogar uma vez só Ou seja, você joga ali o Exit E aí nisso você destrói alguns componentes e não dá para você jogar de novo E esse é o conceito de Legacy Agora, o conceito de Legacy, ele é muito confundido com o conceito de campanha O que acontece? Jogo de campanha é aquele que você tem uma história para você seguir Um exemplo, por exemplo, o Mice & Mystics Você vai jogando as partidas Você guarda equipamentos de uma partida para outra Pode guardar habilidades Um outro exemplo aí, que chegou aí no Brasil O Sword & Sorcery Ele também tem uma campanha em que você vai evoluindo o seu personagem E aí, quando você vai para a próxima aventura ali A próxima partida daquela campanha Você pode comprar equipamentos com dinheiro que você adquiriu Tem diversas coisas que você pode fazer A partir do que você foi conseguindo ali E aquilo ali vai gerando um rastro Ou seja, a sua partida A partida que você tem agora vai influenciar a próxima A grande diferença do jogo Legacy É que você modifica os componentes Então, por exemplo, um jogo de campanha Que você guarda as cartas Que você registra o que o seu personagem tinha Mas você não está modificando o componente Ele, assim, por definição Ele não é um jogo Legacy E eu escuto muita gente falar Se referenciar a um jogo de campanha Ah, não, esse jogo você vai jogando Uma aventura E aí você vai evoluindo o seu personagem Meio que como se fosse um Legacy Não é como se fosse um Legacy Se você não está rasgando cartas Se você não está colando adesivo Se você não está modificando nenhum componente Não é um jogo Legacy Porque essa que é a definição Inclusive o Exit Ele é um jogo Legacy Que não é de campanha Tá? Agora, normalmente Quase todo Com exceção desses casos Que você joga o jogo uma vez só Né? É... É... Normalmente o jogo Legacy Ele é um jogo de campanha Por quê? Porque você vai modificar aqueles componentes Até um certo ponto Né? E muitas vezes Essa modificação de componentes Ela vai seguir uma narrativa Até o final do jogo Como é no caso Da campanha do Pandemic Legacy Né? Então por isso que eu acredito Que exista aí Essa mistura aí Dos conceitos Tá? Mas Legacy é Legacy Campanha é campanha Agora, depois do vídeo Você já sabe a diferença Espero que a comunidade Comece a usar os termos Da forma correta Certo? Um abração pra vocês Espero que o vídeo Tenha esclarecido E queria deixar claro aqui Que eu acho que não é demérito Pra ninguém ter usado os termos De forma errada Né? Acredito que Foi honesto ali No que estava querendo dizer Acredito que Deva ter conseguido Passar A ideia Do que estava querendo dizer Dizendo que O jogo de campanha Era meio que Como se fosse um Legacy Certo? Mas Os termos Significam coisas diferentes Ok? Um abração a todos Até o próximo vídeo Do canal Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend